Pronto gurizada, agora eu vou fazer para o lado de cá, vou fazer a rampa, que gurizada para os iniciantes, vocês querem fazer uma rampa reta, primeiro tem que ver o alinhamento, onde é que está ali, onde eu tenho ali em cima, agora para cortar certo, falta três dentes, onde é que foi cortado e dois no bruto, ali tem o abariguinho, tirei fora, assim que eu nunca vai fora, aí tu fica olhando para os três dentes lá, que está no lado direito ali, aí no lado de cá lá vai cortando igual, se pegar a conta cheia, aí tu não vê o nível ali, ó, quando encosta a concha, ó, ela tem que cair parelha em cima da rampa, lá, ó, tem sinal que está reto gurizada, se ela está fora, daí é o primeiro dente da ponta, ele sempre fica mais alto, se ela está para dentro, e se pega só no dente, daí é o primeiro dente, é sinal que eu estou com a máquina virada, para fora daí, depois que pega o jeito, é fácil de fazer, o clima é chegar lá, né, Lá tem uma barriga, ó, e ela tem que sair, viu, como é que ela sai fora ali, ó, e eu tenho muito material para cortar aqui, ó, então eu vou fazer assim primeiro, senão não vai dar certo, gurizada, se tem muito ali, daí a concha, ela fica pulando, ela vai, ela quer entrar, né, ela vai, 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 ela vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mandar um abraço lá para a galera do Ceará. Muito obrigado aí, gurizada, para assistir meus vídeos ali. Galera inteira ali do Brasil inteiro Muito obrigado E agora tem que entrar um pouquinho Obrigado Essa dentadura aí é boa para fazer rampa É bem, fica a ponta larga aí Muito bom aí Ela não puxa para dentro, né? Beleza Beleza Estou nivelando agora o terreno aqui Daí vai ficar pronto Só estou nivelando o chão E fazendo a rampa aqui Onde é que vai ser o gramado Faz uma fatiazita Depois eu vou fazer a rampa aqui Daí eu vou cortar certinho aqui Para dar o grau para frente E o tempo está começando a chover E aí Tirar a treina aí Tirar a treina aí. A treina é o martelo, o fio, o fio. Ele é nervoso. Vamos tirar fora agora. Vai pegar bem pouco aqui, porque aqui já é um pouquinho mais baixo. Vamos lá. Vamos fazer aqui. É, corizada, fazer um nivelamento. E é meio demorado, né? Não vai dar mais. Vai dar tudo certo por gentila. Vamos mostrar ele pronto. Porco Dio. Quebrei o cabo do martelo agora. Ai, 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 ai. Pronto, gurizada. O terreno aqui tá pronto. Agora só falta fazer a parte da estrada lá. Aqui, ó, só falta dar uma seladinha nesse pedacinho. Vou subir mais uma vez. E aqui eu tenho que fazer o bala mais pra cá. Porque vai ser feito um muro ali na beirada. Aí, eu tenho que fazer um muro ali na beirada. Aí, ele fica o bala colado até cá. E aqui eu fiz o compenso pra... Contro baranco. Depois eu tenho que fazer um buraco aqui pra achar o tubo. Tem uma tubulação que passa de baixo aqui. Tô, adjetiva. Assim ficou a frente, olha. Depois de tanta puxa aí, puxa e empura a barra. Deu que chega aí. Vou fazer um valinho lá perto do baranco lá em cima. Depois eu vou lá, no lado dela. Fazer um chanfro lá também. Puxar pra fora. Que o chãozinho já tá pronto pra construção, moleque. Fazer um valentão. Vai recair nesse aqui. Fazer um valentão. 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 Fazer um mimozinho aqui, né? Um, muito bonizada. Vou dar uma espalhadinha para cá. Beleza? Vamos ver como vai ficar a estrada. Agora a estrada também está pronta. Agora vou fazer mais um corte aqui. Vai ser mais uma estrada para ir lá atrás na área de festa. Aqui vai ser a garagem. E a piscina vai ser dentro do espiquete ali. Primeiro eu vou fazer o fundamento da casa para ver como é que fica. Agora vou só cortar lá atrás. Invelar aquele chãozinho atrás lá. E depois eu vou cortar a estrada ali em positiva. Quando ele está empurando o barro lá. E aqui ele tem uma quebrada. Vou socar esse aqui. E depois eu vou colar para o lado dela. Aqui eu tenho que cortar ele reto depois. Assim, olha. E aí 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 Não adianta arretar porque depois eu tenho que cortar para lá. E agora eu vou jogar um pouco de terra para ele ali. Cura para lá. Isso aqui vai ser uma rampa depois daqui. Para baixo. Vamos ver a altura da estrada. Vai bastante terra para frente, Urizana. Vamos respeitar o voardinha ali, né? Vamos ver. Vamos ver. Dá para ele lá subir. Vamos ver. 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 Vamos ver o acabamento lá de cima ali. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. o que vai dar ali. Vamos ver. 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 Vamos ver.